Agora, a segunda parte desta conversa, povo abençoado, quando o Senhor Todo-Poderoso me levou até massivas, massivas reuniões na Coreia do Sul, reuniões muito massivas na Coreia do Sul, a segunda parte daquela conversa, por voz, por voz, então o Senhor disse, enquanto eu estava naquelas enormes reuniões, grandes reuniões muito enormes na Coreia do Sul, então o Senhor por voz do céu disse, a revelação de Cristo, a revelação de Cristo está próxima, a revelação de Cristo está próxima, por voz, e ele diz isso por volta de três vezes, a revelação de Cristo está próxima, que a revelação de Cristo está próxima, por volta de três vezes, então este é um tempo muito, muito sério, quando o Senhor está levando os seus servos através da terra, você pode ver que o mundo está seguindo nesta óbvia, normal agenda de pecado, negócios, educação, tudo isso que eles estão fazendo para Deus, de outro lado, o Senhor está falando por voz do céu, naquelas massivas conferências, em uma delas, eu posso ver em uma delas, eu estou de pé, tem uma pequena, um canto assim, deste lado do hall, com muitas pessoas, então, há um outro lado, o lado esquerdo, há um canto assim, com os líderes sêniores da igreja deste lado, mas do lado esquerdo tem um tipo de parede com um canto assim, cheio, lotado lá, totalmente lotado, muitos sentados daquele lado, massivos, mais massivos deste outro lado da conferência, então o Senhor por vós disse, a revelação de Cristo está próxima, a revelação de Cristo está próxima, significa o dia quando ele revela o Cristo, agora está próximo, é isso que o Senhor falou, o Messias está vindo, aqueles que são sábios, recebam Jesus, sejam nascidos de novo e sejam santos, e não se preocupe com nada mais com o que o mundo está fazendo, simplesmente foque, foque, foque três vezes na gloriosa vinda do Messias, vocês sabem muito bem que a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor, então depois disso eu vi massivos serviços de cura, vocês se lembram a forma como nós fizemos uma grande tempestade na Venezuela, vamos voltar na Venezuela novamente em abril, no ano que vem, mas neste ano vocês viram grande tempestade, mais comandando o céu para abrir em São Félix, quando o governo, o governador me encontrou na porta do avião e ele disse, por favor, produz aqui em Puerto todos nós aqui somos os que produzem 94% da eletricidade consumida neste país, mas por muito tempo agora não tem havido chuva e a água na represa está tão baixa que não podemos produzir eletricidade suficiente, o país depende de 94%, por favor, o Senhor pode abrir o céu aqui para que possamos encher os reservatórios e produzir eletricidade na Venezuela, então houve uma grande tempestade na Venezuela, no dia quando eu fui a São Félix e comandei o céu para abrir, chuva massiva, grande celebração, a represa estava cheia, quase transbordando e agora choveu em toda a Venezuela, mas lembre-se daquela tempestade na Venezuela de cidade, ansiedade, aleijados, levantando, cegos enxergando, dois dias de conferência, um de serviço de cura, então próximo voo, dois dias de conferência, um dia de serviço de cura, muito, muito sério, muito sério. Então, até o fim disso, eu acho que até 42 aleijados, eu preciso pegar essas estatísticas, mas eu acho que o total foram 42 aleijados em todo o país, não sei quantos olhos cegos, talvez 32 olhos cegos, ou 30, não me lembro o exato número, e assim por diante, muitas outras condições. Então, o Senhor vai fazer o mesmo tipo de tempestade na Ásia, o Messias está vindo e a voz disse, a revelação de Cristo está próxima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto